O Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo Bandes divulgou o edital do novo concurso público a fim de preencher 150 vagas, sendo 12 para contratação imediata e 138 para formação de cadastro de reserva no cargo de analista bancário. Questões de língua portuguesa, raciocínio lógico-matemático, conhecimentos bancários, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos vão compor a prova. O prazo de validade do concurso público será de dois anos, prorrogável por igual período.